E aí pessoal, aqui é o Naitsul, bem-vindo de volta a mais um vídeo de Sky, Filhos da Luz, aqui do canal Naitsul Games. E nesse vídeo, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês um bug muito legal para a gente estar se divertindo com o espírito viajante no período em que ele está aqui com a gente no lar, a gente pode estar brincando com ele, com essas expressões, como eu estou mostrando alguns exemplos agora com o Matheus Fofo e com o Lucas, o novo apoiador aqui do canal. E é uma forma muito legal de a gente estar interagindo, brincando e se divertindo. E lembrando então que esse bug só funciona durante a visita do espírito viajante. Então pessoal, se você é novo aqui no canal ou novo em Sky, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos e novidades sobre Sky e também sobre as minhas lives onde eu jogo outros jogos aqui com vocês que estão assistindo para a gente ter uma interação maior, pessoal. Aqui é um outro exemplo de um bug com o espírito viajante, onde ele está fazendo então a expressão de telecinese nível 4 e a gente está aqui do lado imitando ele. Basicamente consiste em a gente escolher um emote de algum espírito de qualquer constelação que o espírito viajante vai estar fazendo esse emote ou essa expressão. Mas como é que a gente faz esse bug? Qual é a grande questão do vídeo? Como fazer? Primeiramente eu queria agradecer ao Momo Sky porque eu vi esse vídeo no canal dele hoje. O Jorge mandou para mim lá no servidor de apoiadores no Discord. Eu achei muito divertido e eu precisava mostrar isso para vocês porque eu achei muito legal. Para a gente fazer esse bug, a gente precisa estar basicamente colado dentro do portal onde o espírito das missões diárias está localizado e quando a gente atravessa o portal a gente tem que clicar no símbolo da temporada que aparece em cima da cabeça dele ao mesmo tempo que a gente atravessa. Então eu mostrei com uma flechinha preta ali qual que é o símbolo da temporada que a gente tem que estar clicando em cima da cabeça do espírito que nos fornece a missão diária ao mesmo tempo que a gente atravessa o portal desse reino. Aí a gente volta para o lar, escolhe uma expressão e a câmera vai mostrar então para a gente o espírito viajante e quando a gente clica na expressão aquele espírito viajante que está nos visitando, vai então estar realizando a expressão que a gente estiver clicando. Então eu escolhi o nível 4 da expressão de assustar os passarinhos da temporada atual, a temporada dos encantos. E agora eu vou mostrar mais uma vez. Quando eu atravessar o portal eu vou clicar no símbolo da temporada e aí sim, não deu certo, mas agora vai dar certo. Aí a gente volta para o lar. No momento em que a gente volta para o lar a gente vai aparecer bem no portal, não, bem no altar onde a gente acessa as constelações de cada reino de Sky. E aí então a gente escolhe um espírito de qualquer constelação. Agora eu vou escolher o de levitação lá do Relicário do Conhecimento. A câmera vai focar no viajante ao invés de aparecer o espírito dessa expressão. E eu clico em qual nível desse monte, dessa expressão eu quero, que eu queira que o viajante faça para a gente. Então eu escolhi o nível 4. Vocês conseguiram ver que o viajante deitou com aquela nuvenzinha embaixo dele. Ele está ali apreciando a vista, apreciando o céu, apreciando o sky aqui no lar. De boas, tranquilão. Aí agora então eu vou fazer a mesma expressão aqui com o Luke, um grande amigo meu que também está aparecendo aí no vídeo, e com o Lucas. E fica aí relaxando do lado do espírito viajante. O polêmico espírito viajante desse final de semana, né pessoal? Então essa é uma forma bem legal de a gente estar vendo um espírito realizando ações, expressões, emotes de outros espíritos. Essa é uma forma bem legal. Por exemplo assim, na semana que vem não vai ter espírito viajante, mas na outra semana tem viajante. Então a gente vai conseguir ver um outro espírito brincando e fazendo expressões de outros espíritos. Eu achei bem legal, eu achei isso incrível. E na hora que eu vi, quando o Jorge mandou, eu pensei, nossa, eu tenho que mostrar isso para os meus inscritos. E claro, dando crédito para o Momo Sky, já que foi ele que gravou o vídeo primeiro. Então agora eu vou mostrar mais uma vez para vocês, bem rapidinho. Então a gente foi na frente do portal. Quando a gente atravessou o portal, eu cliquei no símbolo da temporada e agora a gente está voltando para o lar. Lembrando que como eu que estou puxando a mão do Luke e do Lucas, isso só está acontecendo para mim. Para eles não está acontecendo, eles não estão vendo o espírito bugando, fazendo as expressões dos outros. Então, caso o Luke queira fazer, ele vai ter que fazer esse bug sozinho no jogo dele. Caso o Lucas queira fazer, ele vai ter que fazer isso sozinho no jogo dele. E é a mesma coisa com vocês. Vocês vão ter que fazer individualmente para aparecer no jogo de vocês. Como eu puxei a mão dos dois, os dois me falaram que eles não conseguiam ver o espírito fazendo a expressão que eu acabei escolhendo. Mas é isso pessoal, espero realmente de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Mesmo que não seja algo inédito meu, aqui eu dei os créditos para o Momo Sky. Espero que ele não se sinta ofendido. Mas eu achei que eu precisava compartilhar essa informação com vocês pessoal. Então, quero agradecer muito mais uma vez a todos os inscritos, todo mundo que tem assistido os vídeos. Que dá like, que comenta, que compartilha. Que assiste as lives que eu tenho feito diariamente jogando Kick Flight, Identity 5, jogando Sky com vocês. Pessoal, sou muito, muito agradecido mesmo do fundo do meu coração. O canal tem crescido tanto e tem sido algo surreal para mim. A ajuda de todos vocês inscritos, a ajuda dos apoiadores. E caso você seja novo no canal, não se esqueça de dar mais aquela forcinha. Se inscrevendo, ativando o sininho de notificações. A gente se vê no próximo vídeo pessoal. Um forte abraço e tchau, tchau. Caso você queira ser um apoiador do canal, eu fiz um apoia-se e o link está aqui na descrição do vídeo. E eu agradeço muito caso você queira me apoiar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho